Aviso importante A JTZ Motos informa que convocou desde 24 de junho de 2019 os proprietários das motocicletas ano modelo 2018 a 2020 dos modelos e chassi final Chopper RC 100.001 a 103.720 Chopper RH 100.001 a 100.960 Chopper RL 100.001 a 102.160 A contatarem uma concessionária autorizada para agendarem a realização gratuita da substituição do flexível do freio traseiro Devido ao projeto inadequado da estrutura de fixação do flexível quando a motocicleta é usada severamente em pavimentos irregulares poderá ocorrer fadiga de material no conector metálico causando vazamento do fluido reduzindo a eficiência de frenagem e, no pior dos casos, a perda total do freio traseiro podendo ocasionar acidente de trânsito grave e até mesmo fatal O freio dianteiro não será afetado Para maiores informações, consulte www.audiomotos.com.br ou 0800-595-7010 Fala família, eu estou aqui agora para fazer um comunicado muito importante um chamamento de recall muito importante Se você tem Chopper RL entre 2018 e 2020 com essa numeração e essa referência de chassi que vocês viram no início do vídeo é de suma importância que você leve sua motocicleta para fazer esse recall na concessionária Hau Jiu mais próxima da sua residência A Hau Jiu e a JTZ têm feito esse chamamento desde junho de 2019 Então eu estou aqui a convite da JTZ e aí me causa uma honra tremenda visto que eles confiaram nesse meu chamamento para que você, meu inscrito você que também não é meu inscrito mas que tem uma Chopper RL e está me assistindo aqui leve a sua motocicleta faça esse recall E aí, qual o motivo do recall, galera? Vou tentar aqui explicar de uma forma menos técnica e mais simples possível Existe uma abraçadeira que prende, essa presilha essa abraçadeira prende o flexível de freio do freio traseiro e esse problema só é ocasionado no freio traseiro não no freio dianteiro o freio dianteiro não vai ter problema nenhum Lembrando que a Chopper RL tem freio combinado então se você fizer frenagem no freio traseiro ele faz uma frenagem de 30% na roda dianteira 70% na roda traseira 30% na roda dianteira Só que o que acontece, pessoal? Pode ser que essa presilha ela cause uma microfissura no flexível de freio traseiro devido à trepidação da motocicleta e a má construção dessa presilha Então pode sim haver uma ruptura completa do flexível ou microfissuras Essas microfissuras, ou até mesmo rompimento completo pode ocasionar o vazamento do fluido Com o vazamento do fluido você vai ter aí a perda de eficiência da frenagem na roda traseira ocasionando aí um acidente fatal Pode ser um acidente fatal Então é de suma importância, galera Você que tem motocicletas Chopper Road 150 de 2018 a 2020 seguindo essas referências Eu vou repetir aqui, tá? Chopper RC de 100.001 a 103.720 Chopper RH de 100.001 a 100.960 Chopper RL de 100.001 a 102.160 Se você tem uma motocicleta que tem essa referência no chassi é de suma importância que você faça esse recall Não deixe pra depois Lembrando, a JTZ a Raul Ju vem fazendo esse chamamento desde junho de 2019 Tá? Então é muito importante que você não deixe de fazer esse recall É muito rápido questão de uma hora o mecânico faz a troca Esse kit consta um flexível e essa presilha já com toda a correção possível não vai ter mais esse tipo de problema Então, muito importante que você não deixe pra depois A gente tá falando de segurança a gente tá falando de freio E eu tô aqui representando a JTZ a convite da JTZ da Raul Ju JTZ Motos do Brasil pra fazer esse chamamento visto que eu sou um dos maiores influenciadores aí de compra das motos da Raul Ju inclusive Chopper Road Vários, centenas de inscritos meus compraram Chopper Road Chopper Road 150 DK 150 Lindy graças à minha influência e graças às minhas indicações E todos com muita satisfação muita gente satisfeita mas mesmo assim galera lembrando somente a Chopper Road 150 tá com esse problema tá? A Lindy e a DK não estão nesse recall então me sinto aqui na obrigação de fazer parte desse chamamento de recall parte dessa campanha de chamamento de recall me sinto responsável também por cada um de vocês então por favor pessoal levem as suas motocicletas pra fazer esse recall é de suma importância me coloco aqui à disposição de vocês aqui na descrição tem todos os contatos da JTZ da Raul Ju pelo 0800 você pode falar com o pessoal lá do atendimento no horário comercial e pelo site você pode mandar um e-mail com todas as suas dúvidas e se você também quiser deixar aqui um comentário o pessoal da JTZ da Raul Ju vai estar acompanhando aqui todo mundo vai estar mobilizado acompanhando pra tirar as dúvidas mas se você tem alguma dúvida muito específica prefere ligar? liga pro 0800, tá? mas de qualquer forma deixa aqui seu comentário eu também, o que eu puder ajudar estarei aqui confirmo e mantenho as motos da Raul Ju são de extrema qualidade são de extrema confiabilidade continuo indicando continuo mantendo a minha palavra de dizer são motos excelentes com excelente construção e excelente custo-benefício daí estou aqui pra poder fazer esse chamamento de recall pela minha preocupação com vocês tanto a minha preocupação quanto da JTZ chamando a todos que compraram as motocicletas Chopper Road 150 de 2018 a 2020 por isso que eu estou insistindo aqui e repetindo pra que não deixem de fazer esse recall tá bom pessoal? qualquer dúvida estou aqui à disposição o pessoal da JTZ também está um beijo a todo mundo da JTZ muito obrigado me sinto muito honrado em fazer parte desse chamamento de recall tá certo? não esqueçam levem suas motocicletas para fazer o recall é rápido só uma hora faça o agendamento é de suma importância a gente está falando de segurança tá bom pessoal? um beijo e até amanhã tá bom pessoal? Obrigado.